Moacir Franco, o nosso sensacional cantor e humorista, deixou o SBT definitivamente. Segundo o próprio Moacir Franco, que fazia Praça é Nossa, já não tinha mais clima dentro do programa do SBT. Carlos Alberto de Nóbrega, seu próprio amigo, já não conversava mais com o ídolo, com o comediante. Moacir Franco se disse decepcionado com o SBT, entristecido com o amigo de longa data, olha que amigo. Carlos Alberto de Nóbrega está envelhecendo, Moacir Franco também, mas ambos estão rabugentos. É, sim senhor, o SBT perde uma de suas estrelas, o humorista Moacir Franco. É uma pena, porque Moacir Franco nos fazia rir, nos alegrava, na Praça é Nossa. E agora, o Moacir Franco não vai mais participar da Praça. Apesar de continuar cantando no SBT, fazendo apresentações, Moacir Franco não irá mais participar da Praça é Nossa. É uma pena, gente, porque Moacir é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, de índole boa, mas ele diz estar contrariado, tristecido, chateado, magoado, com o amigo Carlos Alberto de Nóbrega, cujo amigo já nem mais conversa com ele. Se inscreva no canal, aperte as notificações e vida que segue.